Mas é melhor você ir. Ah, mas... Calma aí! Não tô te ouvindo, me acompanhe! Gente do céu! Eu tô até espionando aqui embaixo pra ver se ela tá ali... Eu acho que ela foi atrás da árvore ali na frente. Vocês não tão entendendo nada, né? Mas eu vou explicar pra vocês. É o seguinte, faz uns dias aí atrás, tá? Que tá vindo uma menina, sabe? Aqui na frente de casa. E assim, ela fica vindo e volta. Eu não tava aqui, né? Em algumas vezes que ela veio. Aí uma delas, a Alain que atendeu. As outras vezes foi tudo minha mãe, né? Porque minha mãe, ela tá vindo dormir, tipo, três dias aqui em casa, seguidos. Enquanto eu saio pra resolver um monte de coisa, né? Porque eu trabalho também, assim, às vezes fora. É a maior correria. Aí minha mãe fica aqui cuidando das coisas pra mim. Aí assim, minha mãe falou que a menina não para de perguntar de mim. Primeira vez, minha mãe disse que, assim, a menina chegou e perguntou assim, Ah, a Larissa mora aqui? Minha mãe, sem entender nada, disse, sim, a Larissa mora aqui. Aí, beleza. Nisso, a menina não para de vir aqui. Entendeu? E assim, como ela tá aqui hoje, eu vou ver o que ela quer. E assim, eu vou tentar mostrar pra vocês. Talvez eu poste esse vídeo no Insta ou no canal do YouTube, minha. Vou postar no canal do YouTube, tá bom? É isso. Vou tentar filmar aqui pra vocês e perguntar o que que tá acontecendo pra menina. Tô pensando que é trollagem, tá? Do meu cameraman ou da Laine. Mas até agora, eu não vi nada. Tipo, eles nem tão aqui. Eu não vi nada. Tá? Então, eu vou lá embaixo. Ou eu vou tentar filmar aqui pra vocês. Gente, ela tá aqui. Olha lá. Ela não sai da porta, gente. Ela voltou pro sol, mano. Eu acho até melhor, né? Eu ir lá ver o que ela quer. Porque, às vezes, eu falo que talvez seja fã. Ou não. Então, vamos lá pra ela não ficar esperando. Dessa vez, eu que vou. Tô nervosa. Espero que ninguém esteja aprontando comigo. Mas, provavelmente, não. Porque, tipo, já é a quarta vez que ela tá aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Foi, gente. Agora eu vou abrir aqui. Tô suando de nervoso. E não é pouco. Oi. Nossa. Finalmente. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Eu vim aqui várias vezes tentar te caçar. E você nunca atendia. Eu nunca tava. Tentar me caçar? Como assim? É. Te achar. Ah, não. É porque, assim, eu ando muito ocupada. Que, assim, às vezes eu trabalho e quem fica aqui é minha mãe. Por isso que ela te atendeu aquele dia. É você que conversou com ela, não foi? Sou eu, né? Tô aqui. Gente do céu. E, assim, tá acontecendo alguma coisa? Você mora aqui mesmo? Ah, perto, né? Só que eu vim conversar com você. Conhecer você. Meu Deus. Só que a sua bonita nunca atende. Nunca tá em casa. Aí eu vim aqui. E aí? Fala mais de você. Mais de mim? E assim, como assim você quer ser minha? Ah, eu acompanho você já faz um tempo. Eu acho que você é maravilhosa. Ah, obrigado, né? Que bom que você me acompanha. Fico feliz até, inclusive, porque pra mim é muito importante isso, sabe? Eu gosto bastante, assim, do carinho. Você é fã, então, no caso. Sim, nossa. Bastante. Só que, né? É bom conhecer pessoalmente. Não se arrependeu, não, né? Não se arrependeu. Porque às vezes... Às vezes tem fã também que chega e fala assim pra mim, né? Nossa, a Larissa é muito diferente pessoalmente. Não se arrependeu. Não, você é magnífica. Adorei. Ah, obrigada. Sou muito sua fã. Agora finalmente conheci, né? É. Não, obrigada, viu? Mas então, ó, eu moro aqui mesmo. Você mora aqui por perto, então? É, vamos dizer que é pertinho. Mas eu vim mais pra casa de você, né? Ah, entendi. Como sou sua fã, tem que fazer certos sacrifícios pra te conhecer. Ah, entendi. Ah, ainda bem. Ah, mas você é muito linda, sabia? Mano, nossa, que vergonha. Por quê? Mano, eu tô muito nervosa, gente do céu. Não precisa ficar nervosa. Super natural. Obrigada, viu? Ah, mas eu fico muito nervosa, mano, tipo, você falando desse jeito e tal. Mas e aí, você tá sozinha? No momento eu tô sozinha agora. Por isso que eu achei estranho. Eu falei, mano, tipo, você começou a bater na porta, certo? Aí você bateu, de repente começou a bater, eu tava lá trabalhando no escritório. Aí eu falei, meu, não é possível, eu tenho segurança aqui na porta. Aí eu cheguei assim, segurança mulher, que eu não sei. Não, daí eu vi você e falei, não, tá no sol ali, você ficou muito tempo aqui. Ó, mas ela já é bonita, pelo menos, viu, ó? Ah. Só pra ela ajudar. Não, sim, claro. Então. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas então você tá sozinha. Não, eu tô sozinha, né, porque eu tô resolvendo esse negócio. A Laíne, né, que é a minha namorada, logo ela vem. Ai, sério? Ela vai demorar? Vai. Acho que umas duas horas. Não, logo ela tá aí, saiu com a mãe dela. Ih, entendeu. Ah, mas você é muito linda. Obrigada. Meu Deus, para de fazer isso. Tem vergonha, gente do céu. Precisa. Mas vamos tirar uma foto, poxa. Vamos, vamos. Vamos. Aí eu marco você lá no Insta e falo, olha só, quem invadiu aqui, uma fã. Pode ser? Nossa, beleza, vamos. Pode ser? Super. Ai, tô até nervosa, gente. Não, não. Sempre te segui. Ficou top, né? Ai, ficou maravilhosa. Como que é seu nome? Querem. Querem. Vai ser. Nossa, oficialmente. Tanto que eu te acompanhei e vejo todos os seus vídeos e eu acompanho. Todos, todos. Todos, todos. Agora o TikTok tá viral. Fazendo dancinha também? Ah, acompanho mais. Acompanhando. Pois é. Ai, que bom. Fico feliz. Continuo acompanhando. Inclusive, super me interessei. Achei você tão linda. Ah, se interessou como assim? Ah, se interessar, né? Se interessa. Ah, não dá, né? Porque eu namoro já, entendeu? Pois é, né? Mas... Mano do céu, gente. Ah, mas assim... Não é isso. Não tem como, entendeu? Ó, você tá sozinha. Ah, não. Eu sou fiel. O que é isso, não? O que é isso? Nossa. O que? Que absurdo. Por quê? Não, não, não. Não dá, entendeu? Ah. Não, se eu fosse solteira, a gente poderia conversar, mas assim, num sonho, entendeu? Aí fica complicado. Ah, é complicado, né? Mas dá uma chance. Não, não dá. Ela não vai ficar sabendo. Ah, não dá. Não, não dá certo. Entendi. Tá bom. Até te convidaria pra entrar, porém deixa lá pra que um dia você pode entrar, conversar com a gente, né? Porque você é fã, assim. Ah, é tranquilo, mas... Sim, muito fã. Entendeu? Sozinha já fica um pouco mais complicado. Ai, que pena. Tá bom? Tá bom, então. Mas é melhor você ir. Ah, mas tem que... Calma aí. Não, mulher. Não dá, não. Tá bom? Ah, então tá bom. Beijo, bebezinho. Gente do céu. Mano, na moral. Deixa eu tirar até a câmera aqui. E eu tô muito nervosa. Ela... Mano! O que que foi isso? Laine... Não, a Laine quando vê esse vídeo. Eu vou soltar no YouTube, tá? Mano, eu fiz, eu comecei, então eu vou terminar. Quem que é essa menina? Do nada invadiu. Mano, a minha camiseta, tipo, ela amassou total. Ela pegou realmente pá e puxou e queria me beijar e... E eu tô muito nervosa, gente. É isso. Meu, quem que é essa garota? Eu acho que é essa garota. E aí, eu vou…